Se não achar que tá tão tarde E pra fazer essa ligação covarde E tô sabendo sim da sua grande novidade Vai casar Eu tô feliz de verdade Mas peraí, tá ligando pra mim porque Entendi que é fazer amor na despedida Eu não era bom assim em português Mas o ponto final eu usei direitinho Quando eu tirei você da minha vida A tua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Conhecendo bem teu amor Tô torcendo pra não lhe contar Tudo que você anda falando Pra mostrar que você é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho que é melhor você desligar Vai que amanhã eu apareça por lá De rolo de bebê De rolo de bebê De rolo de bebê Mas peraí Você tá ligando pra mim porque E sim quer fazer amor na despedida Que é o divulgações Volta Eu não era bom assim em português Mas o ponto final eu usei direitinho Quando eu tirei você da minha vida A sua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Conhecendo bem teu amor A rocha com a maçalim Tudo que você anda falando Pra mostrar que você é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho que é melhor você desligar Vai que amanhã eu apareça por lá